o filho vem cá filho vem cá Pedro vem cá Pedro vem cá sai Léo não é tu é o Pedro sai Léo sai lá Pedro vem Pedro dois mil anos depois vem cá aí ó esse cordão madrão que eu não não tem nada cara aí Augusto Alexandre saiu da reforma terça-feira acho que foi aí já carregaram ele fazer um né eu preciso dar uma lavada agora bem boa uma polida nessas rodas que estão tudo branco eu vou mexer por dentro que o tipo não tá no lar aí já viu né comigo também tá só passando pretinho arrepiado ela faz uma capixazinha igual uma bailarina show o custelei você tá doido é tirada aí cinta para a morta alguma aí cinta alimentada e tirada para emendar você tá doido site tá aí também é deixa eu ver se o custelei está aberto para pegar umas coisas é o meu tá com o Tomps e daí não sei se ele carregou ontem em Maringá tava em Maringá aí não sei se ele carregou ontem com certeza carregou né Tomara que tenha carregado descarregado hoje e carregado para me subir já você tá doido e e para mim voltar para ele né não gostei desse custelei por mais chegabe não é mais novo coisa nada mas não não curti eu gosto de caminhão velho agora o caminhão velho para se incomodar na incomodação tem graça e aí tu é doido engataram a 124 no no saída ó ficou bonito até a rodinha bem lavadinha ah você tá doido a gente eu perdi uma chinela a sorte que eu achei o mundo aí a gente tá escapando e puxa vente ó aí tem que comprar um chinelo você tá doido não dá coragem nem comprar chinelo mais onde fui comprar um Head no e o sacamoto 64 30 te deDesdeu que eu valeu. É muito caro não. É muito caro é hora demais demais e aí oh sabeeldão os cavalinhos tão demais Aí tiraram o cavalinho que tava no saído e o engataram lá, na carreta do 114, 114 estourou o motor, o mandador deu uma enganchada aqui em algum lugar, até achei que tinha sido eu mesmo, não foi, aí muita gente pergunta como é que faz pra, como é que primeiramente tem que ser, tipo, da roca, digamos assim, ah, eu tenho que morar aqui em Curitiba, eu tenho que morar, tipo, pra São Paulo, ou Miracatu, ou Juquiá, ou Cajati, ou São Paulo mesmo, São Lourenço, tipo, o piado do Iveco Branco, ou, 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 ou é, lá de São Lourenço da Serra, aí, tipo, o Marcio pede um ano de experiência, digamos assim, aí tem que montar um currículo, tem que falar com ele, tem que vir aqui, conversar com ele, aí ele pede um ano de experiência, tem que passar no toxicológico, ele não gosta que tome nada, nem pila, nem nada, e tem que vir fazer uma entrevista, né, vir conversar com ele, porque ele gosta de conversar com a pessoa pessoalmente, assim, tipo, perguntar, saber da vida da pessoa, da vida pessoal, saber de onde veio, com quem trabalhou, com quem não trabalhou, e, e daí, dependendo, já, e, ó, trancou a roda na batida, eu acho, aí, o que que eu fiz aqui, aí, pirei isso aqui na roda frente ainda, aí, dependendo da situação, o cabruco já, já vai fazendo teste, que nem eu tô fazendo com o Lucas, ou já vai direto viajar, né, tipo, o Luan, ele foi direto, essa carga é pesada, hein, o Luan, ele foi direto viajar, ele pegou, ele veio aqui, fez entrevista, pá, e já pegou o caminhão e já subiu, daí, fácil não é, mas também não é difícil, é só o cara querer, se a tua história for boa, ele gosta de uma história boa, uma história comodente, ué, doido, ai, é, ai, ai, vamos esperar o, o carinho chegar, falar com o Márcio, pra ver se eu que vou subir, se chegar hoje, né, nem sei, pra acabar.